Meus amigos, vamos falar hoje sobre o funcionamento do chuveiro elétrico, um assunto bastante básico, mas que muita gente ainda tem dificuldade. Eu tenho aqui a representação de um chuveiro de três posições, a posição onde a água está fria, a posição inverno e a posição verão. A pergunta é, se eu movo aqui a minha chave seletora e utilizo apenas parte da resistência, esta posição é inverno ou verão? Ou se eu utilizo toda a resistência, movo aqui a chave seletora, utilizo toda a resistência, esta é a posição inverno ou verão? Uma aula muito fácil, então não saia daí! Então vamos lá! Para quem não me conhece, eu me chamo Ana e sou técnica em eletrotécnica. Nós sabemos que a posição inverno do nosso chuveiro é o momento em que ele aquece mais, ou seja, só a temperatura máxima, logo nós estamos utilizando o chuveiro na potência máxima. Agora, quando eu utilizo na potência máxima, eu estou utilizando parte da resistência ou toda a resistência. A chave seletora aqui vai aquecer mais ou a chave seletora aqui vai aquecer mais, potência máxima. Então vamos lá, nós temos aqui que potência é igual a tensão vezes a corrente, potência é igual a tensão vezes a corrente. Desta fórmula, vamos tirar duas fórmulas derivadas para analisarmos o que acontece aqui. Então a primeira fórmula derivada é potência é igual, vamos trocar a tensão pela sua definição e vamos jogar aqui, e vamos repetir a corrente aqui embaixo. Então a definição de tensão, tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então resistência vezes a corrente é a tensão. Resistência vezes a corrente é a definição da tensão vezes a corrente, repete aqui embaixo. Então potência é igual a resistência vezes, corrente vezes corrente é corrente ao quadrado. Então esta é a primeira fórmula derivada. Segunda fórmula derivada, potência é igual a tensão vezes a corrente. Vamos repetir a tensão aqui embaixo e vamos trocar aqui a corrente pela sua definição. Corrente é igual a tensão sobre a resistência. Tensão sobre a resistência é corrente. Ficou assim então, potência é igual a tensão vezes tensão. Tensão vezes tensão é tensão ao quadrado sobre a resistência. Esta é a segunda fórmula. Se olharmos para esta primeira fórmula, nós vemos que a potência é diretamente proporcional à resistência. Ou seja, maior resistência, maior potência. Menor resistência, menor potência. Aumento um, aumento outro. Diminuo um, diminuo outro. Diretamente proporcional. Isso se nós conseguíssemos manter sempre constante a nossa corrente. Mas nós sabemos que isso não é possível aqui no caso do nosso chuveiro. Porque se você coloca o seu chuveiro na posição inverno, a água esquenta mais, a potência é máxima, você tem um fluxo maior de corrente. Agora, se você coloca na posição verão, você tem um fluxo menor de corrente. Então, a corrente não é constante aqui. Agora, se olharmos para esta outra fórmula, nós vemos que a potência é inversamente proporcional à resistência. Ou seja, se eu aumento um, eu diminuo o outro. Se eu diminuo um, eu aumento o outro. O que nós precisamos entender aqui? Quando nós instalamos um chuveiro elétrico na nossa residência, nós conseguimos mexer, mudar a sua potência. Ou seja, posição inverno esquenta mais. Então, é a potência máxima. Se mudarmos para a posição verão, a água não esquenta tanto, então não é a potência máxima. Então, nós conseguimos mudar isso. Conseguimos mexer também na resistência, porque horas nós podemos usar somente parte da resistência e em outros momentos usar a resistência inteira. O que não conseguimos mudar aqui? É a tensão de alimentação. Não importa se você coloca na posição verão, na posição inverno, se você coloca na posição que esquenta mais, que esquenta menos. Se você utiliza a resistência inteira ou só parte da resistência, não importa. A tensão vai ser sempre constante. Então, se a tensão é constante, a adaptação está justamente aqui. Se eu aumento a resistência, eu diminuo a potência. Se eu diminuo a resistência, eu aumento a potência. É inversamente proporcional. E é isso que acontece aqui. Quer dizer o quê? Que se eu mover a minha chave seletora na posição em que eu utilizo somente metade da resistência, esta será a posição em que eu vou ter maior potência. Menor resistência, maior potência. Então, esta posição aqui, a posição A, vai ser a posição inverno. Agora, se eu aumento a resistência, utilizo a resistência inteira, eu estou diminuindo aqui, diminuindo a potência. Então, a resistência maior, a potência será menor. E a posição B, então, será a posição verão, em que a água esquenta menos. Esta foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, não esqueça de curtir. Também se inscreva se não for inscrito aqui no canal e ative o sininho das notificações. Até a próxima. Fiquem com Deus.